Oi, eu sou a vovó Dandam e hoje eu vou contar para vocês a lenga-lenga, a parlenda velha-fiar. Vamos lá! Estava velha e solta... Eu não sou a velha! Vejo uma mosca em fazer mal... A mosca na velha, velha-fiar... Estava mosca em seu lugar... Vejo uma aranha me fazer mal... Aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Estava aranha em seu lugar... Vejo um rato me fazer mal... O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Estava o rato em seu lugar... Vejo um rato me fazer mal... O gato no rato, rato na aranha... Aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Estava o gato em seu lugar... Vejo um cachorro me fazer mal... Vejo um cachorro no gato... O gato no rato, rato na aranha... Aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Estava o cachorro em seu lugar... Vejo um rato no rato, rato na aranha... Aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Vejo um rato no rato, rato na aranha... O fogo no pau, o pau no cachorro, cachorro no gato... O gato no rato, rato na aranha... Aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Vejo um rato no rato, rato na aranha... Aranha na mosca, mosca na velha, velha-fiar... Vejo um rato no rato, rato na aranha... água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato no aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiá. Estava no boi seu chá, veio o homem fazer mal. O homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha. O homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, é a velha fiá. Calma, lugar no gato, cachorro no gato, rato na aranha, aranha na mosca, velha fiá. O homem no boi, o boi, o chá, fogo no fogo, pau no cachorro, cachorro no gato, rato na aranha, aranha na mosca, é a velha fiá. Tchau!